Fala aí família, como é que cês tão? Tá aí o Tibinho aqui trazendo aquele conteúdo no peitinho do cês. Oi Jungle, espero que esse jogo seja uma cadência absurda porque eu só ganho lá pros 30 minutos, fechar full build e dar um hit nesses maguinhos do LOL. Bora com o outro. Aí cachorro. Oi Tube. Cadê vocês? Então você tá de atroques então? Você vai arrebentar a boca do balão? Você ficou brigando comigo que eu não sei jogar de atroques agora ó. Ó, ó a play ó. Ó, ó. Ah, toma. Ó, toma, ó. Ó, toma, ó. Ele já sai de perto né, por quê né? Porque não tem mais nada pra usar. Pelo que ele é o Popó hein, o cara é o Popó véi. É, vem aqui Marcelino de Popó de Freitas. Eu te repito véi. Nunca ganhou um campeonato mundial. Pega no meu pé. O que? O Popó, ele deve ter sido tetracampeão véi. Rapaz, toda vez que eu assisti o Popó na televisão eu falava quantos segundos será que vai durar a luta de hoje? Não, ele enfrentou uma vez um cara, não sei o que lá. As, 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 as crovas, sei lá o nome dele. O demônio russo. Tá ligado? Ahn. Ele deu uma dança no cara véi. Uma dança véi. Tava num nível, tá ligado? Brabo. Não, brincou com o cara Roderick. Brincou com o cara. Não, o Popó é bom. O Popó é bom véi, você tá louco. O Popó é zica. É meu irmão. Tá ligado? Bom. Tô tentando aplicar hein. Tô tentando aplicar. Será que a Evelyn tá aqui? Será que a Evelyn tá aqui? Alô. Alô, alô, alô. Eu, eu, eu não posso ajudar véi. É o Marcelino Popó de frente aqui, tá me rebentando. Olha a Evelyn aí ó. Se eu tá no mid, eu sempre tô acostumado com você no mid, véi. Perdão. Meu Deus, o cara conseguiu gankar lá véi. Ah, que vergonha credo véi. Olha a vida desse cara no top aqui. É tu véi, é tu ou eu? É eu? É. Não, peraí, não vai sair agora. Onde ele foi? Voltou pra cá ou foi guardar aqui? Não, guardar, guardar. Eu vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui, eu sou louco. Vixi, mano, tô arriscando, tô arriscando, tô arriscando. Ele foi B, será lá véi? Tô arriscando, eu sou louco, eu sou louco. Ah, eu não tô vendo ele, se ele tá não fazendo, véi. Eu sou louco, eu sou louco. Ele foi B, ele foi B, Rodelo. Ele foi B, o bobão, véi. E aí, vai dar B? Já peguei coletando imbecil aqui, é nóis. Coisa linda. Opa. Como é que não pegou, véi? Que mentira foi essa, véi? Ah, louco, né? Que ele abraço. Bom, pegou a assistência. Solada praticamente. Praticamente. E aí, não vai morrer aqui mesmo? É o Gank. Ah, tá que sacanagem, moleque. Vai flechar o quê, maluco? Que ganho estranho, véi. Nesse ganho do Rodelo, os outros ganham. É que a minha botirinha ainda tava sem vida, véi. Tá quieto, rapaz. Eu vou puxar esse aqui mesmo, Danis. Eu vou pegar seu Wave, mano. Vou pegar seu Wave, Danis. Vou pegar, vou pegar seu Wave aqui, véi. Ai, o que tem ali? Putz, tem uma barreira ali, véi. Dá pra pegar essa barreira? Nossa, olha o lindo do cara do top. Eu vou matar ele ainda, véi. Não quero ver se não. Opa. Opa, B e T, hein? É que é uma Lulu também, né, véi? Eu vou dar B, eu vou dar B. Eu tô dois mais... Ih, tem uma Wave aí, time. Alô? Ai, mano... Me ajuda. Que tipo de amigo que você é? Você nunca me ajuda, véi. Nunca, 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 nunca. Opa, loompa? Opa, loompa? Opa, loompa? Eu gostava do Opa, loompa. Opa, loompa. Opa, loompa. Os bichinhos da palma de chocolate, véi. Eu gostava dele. É o Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka. Chocolate bom demais. Willy Wonka. Willy Wonka, e ele é o satan... Vou formar no mid. O cara tá sem flash no top, véi, véi. Ô, é o Dark. Ô, velho, ô. Não é amigo, não é? Não, eu vou ficar bom com esse campeão, clã. Se a calma, não é bem assim que funciona, as coisas não mudam, véi. Vocês nunca nasceram... É, vocês já nasceram... É... Ahn. Não é sabendo, né? Mano, toda vez que eu olho no bot, o cara tá sem vida lá no bot, véi. O meu time. E o time desse cara tá na torre. Ó, pelo menos eu ainda tô mais formado aqui, velho. Por favor, olha. Cara, fica forte aí, pelo amor dele, olha. Rapaz, eu tenho aqui meu tanque turbo aqui, rapaz. Você acredita? Puxa, puxa isso aqui, puxa isso aqui aí, filha. Vai cagar a Lena de novo? Vou cagar a Lena. Eu acho que eu vou cagar a Lena de novo. Vocês é porco, véi. Porco ou pizza? Eu vou carregar vocês, véi. Eu vim com um propósito... De carregar vocês. Ó como é que serve o propósito, Chiba. Meu Deus, propósito. Propósito. Ai, tem uma Evelyn aqui, tem uma Evelyn aqui, moiô. Opa! Já tá level 6? Hum, tá level 6, velho. Morreu, morri. Morri. Não, não, não. Não, não. Por que eu fui trollar desse jeito, cara? Morri pro Cafetina, velho. Morri pro Cafetina, velho. Fui querer abusar. Ai, eu fui abusante. Fui abusador, velho. Não precisava abusar desse jeito, velho. Tibia, esse é um dragão, viu? E agora? E agora? Esse aqui é dragão, eu não posso fazer arauto. E aí? Eu nunca jogo pro arauto. Esse cara tá fazendo dragão, velho. Eu não queria dragão, não, arauto. Vamos trocar? Vamos trocar? Não. Não? Eu tô top, eu não tô mid. Tô indo top, tá? Esse aqui é o pior que é muito difícil de jogar, velho. Tem que ter Mandingolinga, velho. Tô chegando, hein? Tô chegando, eu sou muito louco. Esse campeão tem que ter muito dedo. Se eu acertar, acabou. Foi! Que isso, velho? Ah, mano. A mulher matou de mim. Meu Deus do céu. Eu vi, eu vi. Errei, eu achei que ele ia vir pra cá, assim, reto na moitinha. Você veio aqui comigo, alô? Não, não. Agora eu vi. Eu não quero mais desver. Não, eu tô com medo. Ela me mata, velho. Ela me mata, velho. Me ajuda, ô. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ela não usei o ult no mid, eu acho. Você desvê, desvê. Mano, eu não sou... Pra ser bom, você tem que ser mono. O quê? Ah, mano. Tem uma Evelyn aqui. Ah, ela tá aqui, velho. Ah, não dá, velho. Não dá, não dá. O Rodela tá jogando o que sabe, velho. Não dá, velho. Mano, foi o Fisk que foi... Quem foi que guardou isso aqui? Não, a Evelyn me gancou, né? Ela deve tá aí, velho. Vai até isso. Ah, mano, eu vou esmaitar. Se acalma aí, velho. Mas ele voltou, porque eu não sabia que ela tava top. Meu Deus do céu. Ah, mano. Me ajuda, velho. Eu tinha flash pra ter usado o flash lá pra... Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Aproveitem. Já, já vocês choram. Calma, calma. Teu tio tá os caras, velho. E outra tá certo? Calma, calma, calma. Você vai ver o que vai acontecer com os caras. Eles tão do... Eles tão do... Eles tão do... A Evelyn e o Fisk tá do... Meu Deus, que coisa mais feia. Que coisa mais feia do satanai, velho. Agora, a Vex jogando. Meu Deus, nós tá lascado. Não, não dá, cara. Não dá. Não dá. Esse campeão é difícil. Tá descreta, velho. Esse jogo é arrompido, velho. Arrompido. Eu tenho que desviar e acertar essa ponta dele pra causar um dano mínimo. Esse cara só tem que vir pra cima pra mim e dar soco. Esse imbecil. Tá chutado, cê tá chutado. Você tá chutado. Você tá chutado. Que estresse, velho. Nossa, já tô estressado, velho. Nossa, já tô chorando. O cara só bate parado, que nem um arrombado, velho. Ui, que raiva. Aí, ó. Já levou a torre, já levou um monte de bairro. Já tava dando nem pra cima. Ô, velho. Que desgraça de campeão. Mas tudo bem, nós vamos ganhar ainda. Mata! Que raiva, velho. Ah, olha isso, velho. Mano, a vé... O cara tinha flash curar, mano. Era só dar o dive, velho. Não, não é possível o negócio desse aqui, não. Não, não é possível, velho. Não, não. O que eu fiz pra merecer, velho? Eu vou ficar bom com isso aqui, velho. Eu juro pra você que eu vou ser um dos melhores torres que você viu na tua vida. Cara, na moral. Tô melhorando, olha lá. Não tem jeito de jogar isso aqui, velho. O Fizz tá todo lugar com a Evelyn, pô. Caralho, sério? Mas você tava forte, velho? Eu tô, mas eu não peito uma Evelyn, né, pô? Não é? Calma, eu vou ajudar você, mano. Ih, tu como não peita. Se lascou, se lascou. Como que não peita? Como? Como? Rapaz, você é o... Você é o Rodela, velho. Você não é qualquer um, não, meu amigo. Vamos lá, né? Eu tô morto. Eu não fui... Eu fui explodido aqui, tá? Mas fui explodido. Eu te ajudo aqui, ó. Uma mulher aqui, uma mulher aqui atrás, ó. Vai, Kaisa. Meu Deus, a Kaisa morreu, não, bote. Ó, joga direito, tá? Joga direito, mas tenta jogar o melhor que você pode, velho. A Kaisa é ruim. Por isso eu tô tentando pegar o farm dela no bote. O cara é podre. Não, olha o item dela, olha o primeiro item dela. Olha isso, olha isso, olha isso. Que horror, velho, que horror. Ela fez o cajado arcanjo, ela desfez, velho. Ela desfez. Ela vai fazer o cajado arcanjo, meu Deus. Não, ela já tinha o dinheiro, ela tinha feito. Ela desfez. Ela desfez o item, velho. Ah, meu Deus, velho. Meu Deus, não tá lascado. Não tá lascado, velho. Ó o mid, ó o mid. Eu tô com sua live, eu dou uma besta sem botar nenhuma delas. Eu tô tentando até ficar igual a você. Me dá um diante. Já mandou essa ideia, meu respeito? Bora, calma. Tô tentando chegar, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, me ajuda, velho. Eu não consigo jogar com esse campeão. Me ajuda, velho. Eu vou dar TP lá no dragão, velho. Me ajuda, tem TP. Cadê agora o Fizz agora? Ih, eles estão lá no dragão. Eu vou dar TP, velho. Seja o que Deus quiser. Filho, eu não tô fazendo minha jungle direita. Luta toda hora. Olha como é que tá meu item. 23, filho. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, meu Deus do céu. Por que que você me obriga a jogar de A a Z, velho? Por que, velho? Pelo amor de Deus, velho. Esse campeão aqui é o diabo, velho. Você quer desistir? Você quer jogar toalha? Não, não. Tá difícil, velho. Eu não sei jogar com isso aqui, não, velho. Não, não. Dá, não. Você vai se lascar. Você vai tentar também. Eu não dou, FF. Eu sou o cachorrão, velho. Tá aqui, 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 aqui. Pelo amor de Deus, velho. Calma, 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 calma. Fica aqui, ó. Oh, pelo amor de Deus, tá vendo? É, não, é. Eu peguei ainda, como assim, velho? Bora, volta aqui. O Everly deve estar vindo aqui, velho. Opa, você tá alguém ali? Você tá não, você tá não. E ele vai pra longe agora. Pega aí. Mentira! Mentira! Não, essa foi mentira, velho. Essa foi mentira. Me desculpa, muita mentira. Não, essa foi mentira. Meu Deus, esse Z da porta, hein? Olha o dano que eu dei. Vai, velho, aqui. Vai, 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 vai. Ah, velho. Ah, velho. Aí, a Tanchou morreu, velho. Aí, ele! Olha o cara lá no top. O cara lá no top. É, eu vou voltar, velho. Ah, porra do céu, velho. O cara tomou uma combada e morreu, velho. Cara, nós tá lascado, velho. Queria te falar, não, mas nós tá lascado. Nós tá lascado. Nós tá lascado! Ai, meu Deus! Vamos! Ô, esse negócio de não fazer arauta aí é complicado, velho. Ah, mano, o cara veio reto aqui no mid, mano. O cara veio reto no mid, velho. Meu Deus do céu. Não, o cara tá aqui no mid sozinho pra puxar a torre, mano. Ele deu a volta aqui e veio reto junto com o Minion pra puxar a torre. Na moral, esse aqui tá Varza, tá? É porque isso tá Varza, velho. Tá Varza, esse jogo. Tá Varza. O cara tá fazendo o que ele quer. Não, ele tá fazendo o que ele quer, pô. Ele tá fazendo o que ele quer. Aí tá Varza. Virou Varza já. Virou Varza. Ele tá vendo que não tem pressão de nada, pô. A botinha dele tá fraca. Só tem eu. Eu de zoe, jungle, tô forte. No jogo dele. Vai que você... Vai, meu menino. Mano, usa o ult, velho. Por que você usa o ult? Você ganhou o ult, fichinho, fudido. Eu não tava ult, então pô, da hora, uou. Ué, não pega isso aqui, não? Ué, não pega isso aqui, não pega isso. Gente que eu não tô ult, é? Beleza? É, é, me respeita, rapaz. Sente pra puro. Olha aí, eu não te falava, velho. O trem tá feio. Acerta o quê aí, Rodela? Ah, acertar eu acerto, mano, uma hora ou outra. Mas e acertar o ela de vocês? Eu posso acertar fácil, que é prata. Oh! Pra que isso? Pra que toda essa ignorância aí, mano? Ah, pô, quer exigir gameplay minha boa com o campeão que eu não faço nem ideia do que eu tô fazendo? Ah, pelo amor de Deus, senhor, vocês é coitado. Para um pouco, velho. É o dragão, é o dragão. Meu Deus, eu meia pegou meu blue. Meu Deus, a Vex já morreu. Tá geral aqui, flanqueando nós. Pega, pega essa rapariga! Marinha! Fora! Tô certo. Vamos matar, vamos matar. Tipinha, dragão. Vamos pegar turnão e vamos ganhar esse jogo, dois. Barão, tá? Barão. Eu já vou lá, já vou levar a torre. Barão. Aí, ó. O dragão tá fácil aí, né? Não precisa de mim, não, né? Não, não, não. Não, não. Então, já vem pra cá que eu pego a torre e não dá barão, ó. É isso, velho. Vai logo, atrás, hard aí, velho. Quero perder, ó, é. Oh! Não sei se dá barão, na verdade, não. Dá barão, não? Não. É isso, pô. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah, eu vou morrer aqui com o Fizz, velho. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não, não, não é isso. Não, não, não é isso. Eu queria matar o Ezreal, velho. Tá valendo dinheiro. Não, não, não. Eu nem sei se você tá valendo dinheiro, eu só queria matar ele. Ah, não, tá assim, valendo 500. Ele tá valendo. Cara, eu tô pensando sinceramente fazer exonias pra lá do Fizz, mano. O que você acha? Sim, sim. Lógico. Oxe. Agora você deu barulho pra ele. Mano, 23 minutos. Eu não vesti militares da Diego até agora, velho. E eles tão lá. E eles tão lá. Não, tão, não. Graças a Deus. Mano, pega o even mid, Tibinha. Pega o even mid, não dá, não? Não, os caras tá pingando você aqui. Pera, velho. Depois você é invadido, velho. Ai, não, 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 não. Ó, tô de ramadão, tá? Eu tô com medo, velho. Esse Fizz me arrebenta, você sabe, velho. E no vídeo aqui eu vou tomar uma casqueta. Ó. Aí dá pra que ele é ruim. Esse Fizz é ruim, velho. Não, não é ruim. Fechei o item. Fechei o item. Nossa, eu fechei. Eu só otei pra sair aqui, velho. Mano, a Kaiser matou a Evelyn! O quê? Fala pra ela agora. Olha, esses mil folgados, velho. Pera aí, pera aí que eu vou terminar o meu morto, velho. Não. Deixa eu ver. Olha, e o cara aqui no bote? Não, eu vou. Eu tô flanqueando. Fizz morreu. Eu tô flanqueando. O Vex tá forte. Vamos! Bora, bora. Tem que morrer todo mundo aqui, filho. Barão, barão, barão. Barão, né? Não, eu vou voltar lá. Eu vou voltar, que senão ele leva lá, velho. Você saiu. Ah, não. Ele saiu, velho. É barão. Eu matei. Eu joguei a bola nele, velho. Ah, não. Barão, barão, barão. Eu moro lá, velho. Estão dois vivos lá, velho. Eu tô melhorando. Eu tô melhorando. Eu não acredito. Eu tô ficando desafiante com esse campeão, velho. Vai, fala mal de mim agora, seus arrumbidos. Ah, morreu. Ah, morreu. Morreu, morreu. Solana, solana. É isso, é isso. Dá pra fazer isso aqui? Se fiz, o herói mata. Não mata, não? Tem o zona. O set tá lá no bot, velho. Eu não tenho TP. Eu já tô atrasado pra ir aí, velho. Dá, dá, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer sim. Meu Deus, ela foi. Tá acontecendo a tragédia pros caras aqui, tá? Você é louco, eu vou virar man com esse campeão no vídeo, velho. Eu vou virar um mono. Vou virar mono com isso aqui, tipo. Meu Deus. Tipo, dragão, 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 dragão. Não fala comigo enquanto eu jogo com esse campeão, velho. Porque tem que usar oito dedos, velho. Tem que liberar tudo a mão, velho. Bora, 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 bora. Mano, eu tô com vinte e dois na colheita. Quem eu pegar na bolha, eu mato, velho. Vou chamejar e pertenceu o delete. É o meu item que eu vou fazer pra esse... Ué? 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 Você falou dragão, dragão nem nasceu, hein? Não, vinte segundos. Calma, calma. Tá com pressa? Tá precoce? Ó, tem blue aqui, ó. Blu. Tô chegando, cinco, calma. Tá, tá, trobada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, cadê a Evelyn? A Evelyn vai roubar isso aqui, velho Tá, eu tô dando a volta. Vai, vai, continua aí que eu vou cercar ela Vai, continua, continua Tem Ela não tá aí não, velho Ela foi viva Certeza? Ela enche vida, mano Cadê, cadê ela? Eu tô dando a volta, velho Ela não tá aqui, velho Ela tá aqui, mulher Ela tá aqui Eu falei que ela tava aqui visível, Morfete Vai aí, vai aí Eu tenho fé Perdeu É que ela é invisível Sabe o que é uma pessoa invisível? O que significa que você não pode ver ela Tá entendendo? Vai, vai Vai Ah Ai, velho Ah não, você tinha que morrer, né Parabéns Não, eu não morri não, pô Mano, tem que ter muito dedo Às vezes eu esqueço que eu tenho Ignite No negócio aqui, sabe? Ah, velho, isso aí tem que prestar atenção Não, velho Mas gostou de jogar isso aqui, você fica bom no Zedo Não é dedo não, mas esse aí Tem que ser mirudo Esse aí tem que mirar Mas não, vai ter que ter dedo também, as 8 é mais difícil As 8 é mais difícil Opa Morreu, Zezé Zezé Pô, mas que desgraçada dessa Morgana Ela espera eu voltar no bagulho e joga meu Q, velho Ela espera o... Que mulher maldita, cara Morre agora, Morfética Vou voltar, vou voltar Quero saber de fofoca aqui não, velho Tibia, Tibia Vai descer uma... não Não, 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 tá suave Agora ele tá morto Isso Será que você dá pra você usar o Q pra frente e pra trás? A gente usa não é, né? Ou não Assim, ó Eu sei como que é Ó, 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 ó Ó Mas mesmo assim, velho Difícil Você acha os campeões mais difíceis já jogados? Ah, velho Do dia Z Mas eu vou falar uma coisa Eu já vi cara carregar com Atrox pesado, viu, velho? Mas carregar o time inteiro, velho Cara bom mesmo Ah, bom, bom, bom Se o cara carrega de Atrox Se o cara é mestre meio em Atrox Eu falo que ele é grão-mestre, na verdade, velho Preciso jogar campeão mais forte Aí é, velho Socorro, socorro, eles querem meu corpo nu, velho Socorro, socorro, velho Socorro, velho Tô longe, tô longe Socorro, velho Socorro, velho Tô longe, tô longe Socorro, socorro Ah, mano, morri aqui, tá? Morri certeza, velho Não, não, não morreu não, velho A Evelyn tá morta, viu A Evelyn tá morta Tá sem ult e sem flash Não morreu não, velho Aí não Brinda a estrelinha Mentira Cara, esse campeão aqui tem que ser o breu, velho Jogando em seguida O cara tem que ser o pica de cachorro, velho Esse aqui, ó Tem mais um de azé, viu, pessoal Que tá assistindo o vídeo aí Eu gostaria de agradecer a todos Que assistiram esse vídeo, entendeu? É, o Rodela ajudou o Tibia a sair da depressão, velho Eu lembro até hoje, Tibia Se você sair dessa Eu mando foto do meu pra você Aí eu falei O quê? Ah, já levantei da cama Uh, vamos jogar, Rodela É nóis, velho Obrigado, Rodela É verdade, né Você tava numa draga Na desgraceira, né, velho Sim, cara Nossa, a hora que o Rodela Eu venho falar comigo Eu já fiquei Nossa, é meu amigão, velho Agora eu tô até mais bonita Eu já tenho até uma namorada, Rodela Lá vai ele Me zoala Eu tô fazendo a play do ano, rapaz É, double kill Ih, mas morreu Daí não compensa Uh Mano, como é que acerta o Fizz? Toda hora ele pula, velho Toda hora ele pula, velho Eu falei pra você naquela hora Eu quero ver se você tava Meu Deus Que cavé que você fez agora Ai, trollou demais, velho Não, tem um dragão lá E agora? Eu dou TP lá O que que é? Não, é agora Eu jogo Leva aí, velho Não, vocês morreram lá Ixi, falou, Tibia Será que não? Eu dou Opa, dá pra trocar, hein Pei Aí, Tibia, foi Pei Aí, vai Pei Aí, curou igual o Satanás Ui, tá fechou, velho Aí, velho Eles vão W, pô Não tem mais nada Vai fazendo isso Vai fazendo isso Vai fazendo isso Dane isso Pô, filho, cê Pei 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 Socorro Socorro Pei 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 Ai, macio Socorro Esse campeão Cara, se eu fosse bom Eu tinha solado ele, velho Se eu fosse bom, velho Eu te garanto, velho Valeu Fiz o Blue, velho Aqui, velho De graça Mano, esse jogo não tá ganho, tá? Esse jogo não tá ganho Tô falando sério Tá, tá, Tereza Tá doideira Matei Mata alguém aí, moda Pela verdade Ajuda eu Não, deu um hit no Fisp Comigo assim Ajuda aqui, ajuda aqui Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Ela subiu, tá? Não, tá, tá de boa O Barão é? É, a nossa chave Eu acho que é o Barão Eu fiz, tá morto, né? Tá, dane-se, velho Não tem o Fisp O chance não vai fazer isso aqui Ela tá atrás do Barão, mano Nossa, ela voltou Vamos, internet Olha lá Meu Deus Tá nela Eu não tenho golpear, tá? Eu não tenho golpear Eu não tenho golpear Fui apertar os botões Apertei Smite nela Meu Deus do céu Acerta esse Diabo Ah, mano Por que eu tô querendo Terminar o Barão aí E roubar o flu do cara Eu sou um troxa, velho É lógico que eles vão vir aqui, cara Oh, velho Você tem sorte, cara Que tá passando o Mr. Crowley aqui na minha Mano, dá GG que eu não aguento mais Tô fubild já Chega, eu não aguento mais Eu tenho que fazer a fórmula de básica Da soma do quadrado dos catetos É maior que a soma do quadrado Da hipotenusa Ajuda aqui Eu vou atrás, velho Eu quero nem saber Você não pegou o Vendaval Porque eu peguei no teu pau Pronto, fala aí Cancelou a gravação, velho Ah, cara não cala a boca Mas peraí Peraí Agora que tem disso aí Não foi bem uma zoação, velho Agora que eu fui escutar Mano, o Fiz morreu Vai mid, vai mid Fiz morreu, pô Fiz morreu, é mid Tá ligado, tá ligado Calo, calo, velho Mano, eu não tô Eu jogo com esse campeão Eu nem vejo que tem as bolinhas no chão Que dá pra pegar isso aqui, ó Eu até esqueço disso aqui, ó Isso aqui, ó Só matar, só matar Só matar Boa É isso Fiz tá morto ainda A luta é nossa A luta é nossa Fiz tá morto Não, não É minha vida Morreu, 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 morreu Morreu, 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 morri Morreu, morreu, morreu Fiz nasceu, fiz nasceu Por que eu perdi minhas zonas, velho? Perdei zonas, velho Não, tem 100 segundos ainda Oh, 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 olha aqui Pera, eu vou pegar teu head aqui, ó Peguei, pegai, pegai Aí Você entra ali? Na mandinga? Olha a Evelyn Ih, vão morrer Não, vai morrer não, velho Ele flechou Vai morrer não, rodrão Calma lá Tô de guard aqui, tá? Bom, ela ultou, velho Ela só se ela flechar, velho Pra pegar esse dragão Aí, boa, boa, boa 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 atrás Boa atrás dela? Pera, não, a Evelyn tá aqui, ó Não, 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 pera, pera Pera, pera, pera Nossa senhora, me deu um soco só Ela tá aí Ela tá aí, velho Mata ela, mata, mata, mata Que tá tudo certo Aí Morgana Mia Dragão free Dragão é free Aí, 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 rodela Aí, rodela Maldita Vai, pega ela Pega, pega o da GG Pelo amor de Deus Eu não aguento mais jogar com isso aqui, velho Os caras querem me matar todo mundo Todo mundo quer me matar lá Da GG, da GG Pelo amor de Deus Que isso é troca Isso aí eu não consigo jogar, velho Eu não aguento mais jogar com isso aqui Eu quero dar GG nisso, cara Cara, sua boca também não pode jogar Fica quieto, seu roubado Vai nova, dá GG Ixi, mania do céu É nóis É o último de AZ Não, tem mais Easy top Acabou, graças a Deus Ô, meu pai amado Eu não aguentava mais ter aqui A caixa de abraço de Seraph Foi top dano Ah, não Vou gravar isso aqui de novo Mentira, vou gravar bosta nenhuma Família, eu quero por aqui Gostar da gameplay Deixa o like Rê-lo social está aqui Embaixo, rodil Rodil.com.br Pra assistir ao vivo Aqui na roxinha É nóis Valeu